Caramba, o dinheiro não saiu aqui do caixa eletrônico. Deixa eu ligar o banco agora, porque tem que ser urgente a reclamação. Então, eu tô ligando pra vocês porque eu tô aqui no caixa eletrônico, tentei sacar meu dinheiro, o dinheiro foi descontado no meu extrato, mas o valor não saiu. Aí eu quero saber como vocês vão resolver isso. Perfeitamente, senhor. Eu ornotei tudo aqui, mas pode ficar tranquilo. O dinheiro costuma voltar quando é feita a conferência do caixa eletrônico. E aí ele retorna pra conta do senhor. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Ah, sim. Perfeitamente. Então eu vou guardar até amanhã. Se caso o valor não esteja na minha conta, eu vou proceder com o boletim de ocorrência, já que eu estou informando vocês e vocês têm 5 dias pra resolver e devolver o dinheiro pra minha conta. Então, caso não esteja amanhã, eu vou proceder com o boletim de ocorrência. Perfeitamente, senhor. Eu entendi. Se amanhã o dinheiro não for estornado pra conta do senhor, o senhor pode entrar em contato que a gente vai resolver de outra maneira. Pode ficar tranquilo que não vai demorar os 5 dias úteis, que é o prazo do Banco Central. Mas senhor me responde uma coisa. Como é que o senhor sabe de tudo isso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais.